Porque eu colei meu cabelo todo, tá tudo colado, ó. Não dá pra tirar, nem pra descer, só como realmente... Nossa, vai mastigar todo o seu cabelo se puxar. Fala, galera, linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, olha como tá meu braço. Tô aqui com o Mari Enison pra reproduzir um vídeo antigo, meu. Eu já fiz esse vídeo, que eu simplesmente fiz um vestido de silver tape. Na época eu comprei a silver tape... Bem leve, né? É, de boa. Eu comprei o silver tape nos Estados Unidos, era vermelho, com um vestido lindo, vermelho. E hoje temos o quê? Preto e silver, né? Que já chama silver tape. Eu não entendi por que tem preto e vermelho. Mas o que importa é que hoje, eu e Mari Enison, os passaram vergonha pra variar. Essa história de fazer vestidos, andar com vestido de metros... Tudo Mari Enison comigo, né, Mari Enison? A gente gosta de uma coisinha assim. Mas antes, eu vou pedir pra Camila, pro Fê, pra galera nos ajudar. Porque eu confesso que não é muito fácil de fazer, de produzir. Porque assim, a gente vai virar estilista hoje. Tô com inveja, me dá uma coisa. Pra fazer, tipo assim, cê viu? É uma pulseirona, ó. A gente pode sair no carnaval. Já tô com uma roupinha colorida, pulseirinhas. Eu acho que a gente pode fazer, ó. Temos quatro pretas, duas cinzas. Ou faz um vestido cinza e um vestido preto. Ou pode ser, tipo, uns detalhes em cinza. A gente pode fazer, tipo, um vestidinho mais bonitinho, assim, sabe? Dá pra escrever, botar um... Sei lá, a gente pode inventar. Porque agora, detalhe, que eu tinha comprado só duas. Aí eu falei, gente, não vai dar. Aí acabou de chegar mais quatro. Foram as pretas. Então, agora tem pra dar e vender. A gente pode passar silver tape na casa inteira, que ainda vai ter silver tape. Então, um tá caindo da hora. Gente, pode fazer um comentário. A Maria cai todo dia. Quase cai, todo dia. Todo dia, em algum momento, eu olho pra ela e ela faz... Isso aqui. Tipo, ela pisa no skate e ela quase cai. Ela pisa no chinelo e ela quase cai. Ela tropeçou muito fácil. Ela tropeça várias vezes. Ela é, tipo, assim, demais. Mas, enfim, vamos parar de enrolação e bora fazer esses vestidos maravilhosos. Estilista... Eu estou. Estilista, Mari Anisson. Estilista, Carolation. Vão entrar nesse vídeo agora, a partir de agora. Somos estilistas. Bonjour. Mas o seu cabelo grudo aqui, ó. Hum, que delícia. Vai ser delicioso, vai ser maravilhoso. Então, bora. Então, gente, já subimos. Estamos aqui com o Felipe Martins. Henrique está atrás. Gente, todo mundo vai ter que ajudar, porque, assim, hoje... Mas, todo mundo tinha que ajudar, né? Hoje é uma dificuldade, assim. E, simplesmente, a gente vai fazer um vestido de silver tape. Uh... Uma preta e uma prata. Só que aí a gente vai precisar de ajuda, porque, realmente, não é fácil. Eu já fiz esse vídeo. Ó, Camille e Jodória vão ajudar a gente. Eu preciso de ajuda, fechou? Viramos estilistas hoje. É, eu falei, é muito chique. Todo mundo é de Paris. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Merci. Salut. Salut. Galera, então é o seguinte. Já estamos aqui com um topinho shortinho. Detalhe que isso aqui parece um imã. Ele já tá col... Eita. Você acha que a gente coloca uma camiseta embaixo pra não grudar a nossa pele? Não. Nossa. Vocês ouviram, depois não fui eu? Não, falando de verdade. Quando eu fiz, eu fiz exatamente assim, com um top e uns shorts. E eu não lembro de ter doído de tirar. Então, ó, eu peguei a cinza e Maria Elisa pegou... Gente, ficou no lábio. É muito forte. E Maria Elisa pegou a preta. Então, pra começar... Ah, foi, 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 foi. É só você começar a cortar. Isso não usa. Nossa. Chocada. Daí vai ser como? Difícil? Fiz ajuda. Só que não dá pra apertar tanto, senão ele não vai conseguir se mexer, tá? Uhum. Ai, ficou... Ai, colou meu pé! Ai! Eu tô me mexendo e tô descolando meus pés. Então, deve doer pra caramba. Ó, a Maria tá colocando aqui, ó, também. E você tem alguma coisa? Ó. A gente vai sair, a gente vai comprar um café, alguma coisa, a gente vai ter que fazer. Porque em casa não tem graça, o Henrique tá atrás assim, ó. Sério? Ó. Ó, Deus. Imagina a vergonha. A Maria é muito minha parceirinha. Eu vou o quê? Você que pensa. Você viu, Henrique, que a gente foi de vestido de sete... Dez metros, né? Ficou chocada. Eu fiz. Tem que ficar aí. Nossa. Gente, ainda bem que eu comprei mais, tá? Gente, nem meio pouco. Já tá acabando? Acabou. Gente, eu usei cinco metros só aqui. Nossa, o bagulho é... Nossa, meu vestido vai ter que ser meio prata e meio... Olha aqui o da Maria. Com os detalhes. Meu vestido tá meio fódico, aqui ele tá... Ai, gente, tá tudo mal feito. Imagina pra sair. Tá super mal feito. Não tinha visto que tava feito, Henrique. Ele avisou. Olha aqui que mal feito. E a Camila. Camila, ele vai ajudar que ele tem que morrer. Vai, Camila. Cê vai ter que fazer isso aí também. A Maria também já começou a colocar bastante. Aperta demais na barriga. Gente, eu amei, mas é muito futurista. Ai, meu cabelo. Era uma vez... Prendeu o cabelo? Ah! Ajuda, Henrique. Meu cabelo tá preso dentro. Aí, acho que saiu, saiu, saiu. Ai, eu amei. Nossa. O velho tá muito futurístico, né? A Maria tá parecendo a barriga. Iiiiih! Ela vai cambiar de chão. Acabou? Tem mais? Vai continuar com você. Vixe. Vou dizer que vai continuar com você. Ou eu deixo assim, um vestido meio tecido meio... Meio tecido meio... Meio silver tape. Agora eu acho que eu fiz uma... Algo errado. Gente, meu cabelo tá... Oh! Meu Deus, tá medo, amiga. Pior que tá muito. Calma. Nossa. Ai, culpa tua. Por quê? Tu me jogou por embaixo. Primeira coisa que ela falou. Imagina que eu tava tão mega. É essa? Vai tirar a manhã. Vai ficar assim. Tudo bem. Eu vou ficar assim. Carol, me ajuda. Nossa. Bota aqui. Me bota aqui o resto. Olha aqui, ó. O da... O da... Ah, vocês já estão quase... Eu vou fazer um detalhe. O meu aqui embaixo. Que deve ficar preto em cima e preto embaixo. Bem style. Estilo. Estilo. Gente, eu amei. Eu vou fazer uma coisa mais... 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 Técnica, as guardas super riscadas. Ai, pulou. Eu amei. Olha, a Maria ficou. O meu ficou bom. Ela ia falar tudo. É. Bom, gente. Então tá. Estamos prontas. Olha. Meu vestido. Da Maria Anisson. Tá mesmo. Então tá mais bonito. Felipe, ótimo estilista. Obrigada. Eu fui a minha própria estilista. Então acabou que deu alguns... Alguns erros. Tem uns pedaços de peça, né? Se tudo der errado, eu já sei minha próxima profissão. Exato. O que que eu fiz? Eu como uma estilista, sou uma péssima cabeleireira. Porque eu colei meu cabelo todo. Tá tudo colado. Ó. Não dá pra tirar, gente. Só quando realmente... Nossa, vai machucar todo o seu cabelo se puxar. Me... 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 Enfim. Agora a gente vai viver. Vamos descer a escada. Vamos lá no João. O João tá lá no escritório. Pra mostrar pra ele. Pra mostrar pros meninos. Tem que descer a escada, subir outra. Ufa. Mas bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Henrique. Bora lá, bora lá, bora lá. Meu celular, meu celular. Porque eu não vou subir isso aqui de novo depois, não. Não. Gente, a gente vai ir lá no João. É uma pacete. Um dano só. A gente tá indo tipo assim, ó. Ó. Agora o detalhe é subir essas escadas. Que não é muito fácil. Ai. Caramba. A gente tá subindo tipo de lado, sabe? Tá muito bom. Gente, não encontramos o João, a não ser onde ele está. Mas o que importa é que a gente conseguiu subir as escadas. Descer é super fácil, né, Maria Anderson? Ah, Arthur. Tipo, descer tu não mexe tanto a perna. Só que pra subir, que não rola muito bem. Mas tudo bem. O que que a gente vai fazer agora? Vamos... Quer ir onde? No Starbucks? Hum. Quer tomar um cafezinho? Numa sorveteria? A gente tem que ir até, que eu não consigo sentar não. Imagina a gente entrando no Uber. Socorro. Gente, então estamos todos aqui, ó. Olha eu de bolsinha até. Vestido e bolsa. Acabou de chegar. E a gente está indo para o Starbucks. Porque a gente não cansa de passar vergonha só para as pessoas de casa. A gente quer passar vergonha com todo mundo. Vai, Maria Anderson. Tenta sentar aí. Não consigo nem botar o pé aqui dentro. Tem que ficar meio esticada. Vou tentar também. Ai. Eu vou entrar de lado. Ai, 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 ai. Tenta. Ah. Ah, vai não tá explodindo. Tudo certo, nada é resolvido. Como tá sendo a experiência. Ou, tá muito engraçado porque a gente tá assim, ó. Tipo, a gente não tá encostando atrás, sabe? A gente tá tipo esticada. E eu te dou uma respirada muito forte e estoura tudo. E pior que o Starbucks é tipo 10 minutos de carro. Mano, a minha poxa é muito larga. Então, tipo, tá estourando. Mostra aqui, né? Estourando aqui do outro lado do vestido. E o Henrique tá só perguntando o que que eu tô fazendo com essas doidas. Que vergonha que eu vou passar com essas doidas, tá? É o Felipe e o Henrique, tipo, pedindo help. E o Uber também. E o moço do Uber deve estar pensando que a gente é doida. Mas é só um pouquinho, tá moço? Não é muito não. Gente, seguinte, acabamos de chegar aqui. Simplesmente o Starbucks está lotado. Tem fila pra fora. Eu apenas esqueci que hoje é sábado. Tá tudo lotado. E aí a gente viu que tem um açaí aqui na esquina. Mariane só ama açaí. Todo mundo ama açaí. Então a gente vai pro açaí. Hello, Starbucks. Além de tudo, tem a máscara ainda, né? Pra dificultar. Gente, o suor que tá no meio das minhas pernas. Eu não sei explicar. Olha que bota. Eu tropeço normal. Imagina que isso aqui eu tô... Eu vou segurar na cara. Segura aí, segura. Segura. Gente, a gente tá passando por um bar agora. E o bar está lotado. Eu vou até virar o rosto. Que vergonha! Gente, não tá escrito a vergonha que eu tô, tá? A gente entrou no estabelecimento. Tem as pessoas sentadas comendo. As pessoas tão tipo assim, ó. Que a Maria ainda ela tá discretinha. Parece que ela só enrolou um saco de lixo. Cara, eu tô fazendo assalto. Mas eu tô... Tô tipo assim, dá pra ver que é silver tape mesmo. Tudo bem. Estamos aqui. Gente, só uma observação. Que eu tô descolada de tanto que eu tô suando. A cola da silver tape chega a ter saído, ó. Tanto suor. Jesus. Então, ó. Acabamos de pedir nosso açaí. Todo mundo pediu o açaí aqui. Todo mundo vai sair feliz desse vídeo. Porém, eu e a Maria só sairemos felizes quando a gente tirar isso. A gente tá muito molhada a minha perna. A gente tá molhada. Molhada, molhada. De verdade. Mas tudo bem. Tá tudo mara. Tá sendo mal. Tá tudo mara. Tá tipo 40 graus em São Paulo. Mas enfim, meus amores. Comemos nosso açaí. Passamos mal de comer açaí porque, tipo assim, tu come e o negócio tá apertando. Mas olha, o meu já tá quase descolando de suor. É, então. Começou a descolar de suor. Já tá quase escurecendo, no caso. Tava um dia lindo, um sol lindo. Ai, meu filhinho. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho impossível que vocês não gostarem desse vídeo. Porque ele foi maravilhoso. Ele foi muito engraçado. As pessoas perguntando o que que é isso. Todo mundo perguntando. Mas pra que é isso que vocês tão usando vestido assim? Todo mundo lá nosso aí perguntando. Mas enfim, quem ficou até o final, comenta a hashtag vestido. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Fechou. Tá tentando tirar? Ai, tô tentando. Beijo, meus amores. São muito vocês. Obrigada mais uma vez. Te amo.